Bom dia! Ixi, Maria! Bom dia, gente! E o dia começou, né, com essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Olha... Bom, primeiramente, bem-vindos ao meu canal. Eu tô só abagaceira, eu sei. Tô aqui, ó, toda... Bom, gente, essa é a realidade aqui de uma mãe que está arrumando as malas. Pra onde que a gente vai, mãe? Fala pro pessoal aí. Bom, estamos nos mudando e eu vou mostrar pra vocês pra onde dentro do final desse blog. É tudo surpresa, gente. Estamos mudando de país. É, vamos sair da Alemanha. Porém, a gente vai manter esse apartamento aqui o dia que tá, mas eu só vou mudar as roupas. O que você tá fazendo aí? Não pode! Pera aí, gente. Não pode! Então, eu tô fazendo o vlog português e inglês, e às vezes, se eu catch me falando em português, eu vou traduzir aqui. Ok? Hello, guys! So, I am ready. Olha, gente, eu estou pronta. I finished packing. Now I have to get him ready. See? His clothes. And... I'm gonna change... I'm gonna change his clothes. Ah, gente, que lindo. Bom, aqui. Everything is a little organized than it was before. I'm gonna record it, show you guys. So, I organized the room. So, you can see. Tava uma bagunça ali. Arrumei. So, that's our bag. I'm gonna take this stroller here. I'm gonna take this stroller. I'm going to take two bags. To see. Now I have some clothes washing. Have to hang the washings and... Go! Let's go! We did it! Yeah, we did it! Let's go! He's holding my phone. And I bought some sandwiches for him. And I'm gonna feed him now. He's there, some food. Okay, mama? Now let's go, mama. Eeeew! Go, papa, go! Go, papa, go! Go, papa, go! Go, papa, go! Let's go! Let's go! Obrigado.